Não, a articulação foi feita, pautamos no momento certo e tal. Ele estava se gabando de ter deixado para pautar no momento de menor apelo e tal, não sei o que, aí liberaram. Então, para além disso, da frente ampla e tal, ele foi fazendo tudo ao contrário e de uma maneira muito ruim. E aí você tem o caso da pandemia, que agrava a situação porque envolve vidas humanas. E assim, é a coisa que o sujeito não poderia fazer se ele vem depois dos maiores esquemas de corrupção descoberto no país. O que o sujeito não pode fazer de jeito nenhum em termos eleitorais para ficar pior na fita é qualquer tipo de atentado contra a vida humana. No sentido, mesmo que com dólar eventual, mesmo que por omissão, etc. Ele não pode incorrer nisso. E aí você dá uma bandeira, olha aí, é pior. Porra! Aí o sujeito fala assim, não, pode ter acontecido e tal, o sujeito que defende o outro lado. Isso e aquilo, mas jamais a vida humana. E aí você dá a alegação e aí você cria um ressurgimento de uma força que já estava bastante enfraquecida. E aí você precisa que surja uma alternativa que mostre como eles são parecidos em determinados pontos e separadamente ruins em outros, né? Sim. E esse é o... Consegue enxergar essa alternativa, cara? Eu acho que é o Moro para ele. Olha, pode ser qualquer um na terceira via que tenha o diagnóstico... Mas você gosta do Moro, não gosta? O diagnóstico correto da realidade. O que eu acho em relação ao discurso que o Sérgio Moro fez na sua cerimônia de filiação ao Podemos, e eu sempre faço a análise do discurso, das ações, a gente vai precisar ver ao longo da campanha. Mas o discurso é o diagnóstico correto. Quer dizer, eu estou falando tudo aquilo que ele falou no meu trabalho a cada dia, cada etapa dessa que eu falei de sabotagem do combate à corrupção, ela está sintetizada ali naquele discurso, que obviamente é um discurso mais simples para todo mundo compreender, inicial, a campanha ainda vai desdobrar isso. Mas está correto. Você tem ali pontos em comum entre o lulismo e o bolsonarismo. O que você acha? Tem a questão do populismo, do nós contra eles, os dois recorrem a isso. Você tem a questão dos privilégios, das mamatas, dos políticos, dessa sensação do povo de que não adianta. A gente, às vezes, tem a sensação de que a luta é inútil, porque eles vão e vencem e conseguem. Eu tenho a sensação de que a luta é inútil. Eu também tenho. Pois é. E tudo isso está lá no discurso. Ele falou. Então, o que ele falou é a realidade. E aí ele se expandiu no sentido de abordar pautas para além do combate à corrupção, porque era aquilo que estava dentro da trajetória dele. E mesmo nesse ponto, que ele obviamente vai medir em cada quesito o que ele vai fazer ou não, e a gente vai precisar avaliar o que está correto, o que está errado. Mas ele apontou ali a necessidade de reformas, tudo isso, que no fundo, é claro que tem alguma coisa diferente ali naquele discurso. Mas você tem uma série de causas que estavam presentes ali naqueles atos de comoção nacional de 2018, mas que não tiveram a sua consequência prática. Quer dizer, não foram implementadas. Então você tem bandeiras que foram carregadas, que foram defendidas, mas que não foram aplicadas. E é preciso resgatar isso. Não, eu entendo. Eu queria saber, porque eu sou leigo, entendeu? Então existem muitas acusações que fazem sobre o Moro que eu não entendo exatamente... Deixa eu só fazer um parênteses antes da sua pergunta, porque o Eduardo Leite vai disputar com o João Dória. Qualquer um deles pode fazer esse discurso. A questão é, vai fazer? Porque os tucanos, geralmente, tem o Aécio Neves, que é dessa turma da Frente Ampla pela Impunidade, entendeu? Está lá mais associado ao bolsonarismo. O Ciro Gomes está mais à esquerda. O Ciro Gomes está mais à esquerda, sempre foi estatizante, aliás, como o próprio Jair Bolsonaro, embora eles fingem que são muito diferentes. E ele aponta uma corrupção aqui, mas, ao mesmo tempo, tenta atacar ali, queria o apoio do PT e tal. Então quem vai dar esse discurso? Está aberto aí para o Luiz Henrique Mandetta, para o Eduardo Leite, para o João Dória. Eles podem fazer o diagnóstico correto da realidade. E quem vai decidir, com perdão aqui de me estender, posso voltar à sua pergunta sem problema nenhum, quem vai decidir até o começo de 2022, começo não, até o meio, né? Virada do primeiro semestre, segundo, a gente já vai ter uma noção, mas ali em julho que deve ser decidido pelo povo, por meio das pesquisas, quem é o candidato da terceira via que está melhor. Se eles estiverem embolados, pode ser que eles fiquem até o final. Se tiver um muito destacado, pode ser que alguém desista, apoie e tal. Mas, assim, acho que o povo é que vai acabar definindo isso. Como deve ser. Mas, e o que você... Porque eu quero entender, até para se alguém vier falar mal do Moro, eu tenho um argumento. Por exemplo, eles falam que o Moro foi... Não agiu corretamente quando estava no papel do juiz, porque ele coordenou com os promotores, coisa que um juiz não deve fazer. É, tudo que eles não falam sobre o Gilmar Mendes, que essa semana mesmo estava ali... Mas e o Moro? Ele fez isso mesmo? Em contato com Arthur Lira. Não, posso falar, não tem problema nenhum. Primeiro, obviamente, você tem da parte daqueles que são defensores dos políticos que foram alvejados a tentativa de mudar o foco da questão dos crimes que eles cometeram e que foram descobertos para o que os investigadores e o juiz fizeram. Então, é preciso deixar claro que você teve ali a reserva e a customização de imóveis, que eram mansões de veraneio, na praia e no campo, para o Lula, por empreiteiras favorecidas no esquema de corrupção da Petrobras, que é o esquema de maior magnitude da história do país, que desviou bilhões de reais e que molhou a mão de políticos. Então, é a velha venda de favores e influência de quem está no controle do Estado brasileiro para quem é um empresário que está querendo ter um contrato público. Então, você me dá o contrato público aqui, que te paga a propina ali e você tinha ali desnudado pela Lava Jato um esquema de arrecadação de propina em que políticos e partidos colocavam e mantinham pessoas ali em pontos estratégicos da Petrobras para arrecadar propina. E você tinha esse suborno que era aceito por determinadas pessoas desse esquema para levar uma vida de mordomia, de luxo e tal. E que elas poderiam ter recusado se elas fossem moralmente elevadas como elas posam que são. Então, esses são crimes cujas provas foram encontradas, cujas provas foram coletadas e elas foram analisadas não só pelo juiz de primeira instância como se